Olá, você já escutou falar sobre a sociedade anônima dos 36 Tzadikim, justos, ocultos? Pois bem, realmente existe em cada geração 36 homens espirituais, sagrados, justos, Tzadikim, que Deus enviou para o mundo, para certas missões. Esses 36, eles compõem uma sociedade anônima secreta, eles se encontram por aí, eles fazem coisas boas, missões divinas. Pois bem, o Bauschentow, você já deve ter ouvido falar sobre ele, era um desses 36, antes da sua revelação. Eu vou contar uma história para você, meu amigo, onde você vai perceber e ver quanto que é precioso a gente fazer o bem. Você não precisa ser um dos 36 Jus, mas você pode fazer o bem e ser uma pessoa igual a eles. Essa história aconteceu na cidade de Brody, quando o Bauschentow tinha cerca de 20 anos de idade. O Bauschentow viajou até lá, junto com dois de seus amigos dessa sociedade. E era o costume dele ficar na feira, onde tem muitas pessoas, tinha muitos judeus naquela cidade, passando por ali. E ele ficava na feira, como se fosse pregando. Ele contava histórias racídicas, para aproximar o coração dessas pessoas simples, a Torá, ao judaísmo, à religião, a Hashem, a Deus. Ele estava na feira e, de repente, ele avista um homem, carregando um saco de batatas, um homem de meia-idade. Ele estava com a postura curvada, carregando o saco, olhos abugalhados, as suas bochechas caídas. Vestia um sapato, um chinelo, aliás, de palha. Ele tinha suas roupas, literalmente, um trapo. E as pessoas brincavam com ele e falavam, E ele respondia a todos, com a face sorridente, saúde, saúde para você. E o Bauschanto viu alguma coisa sobre a cabeça daquele homem que ninguém mais viu. Ele viu uma luz, uma luz que brilhava muito forte. Era uma luz que resplandecia, como o brilho do sol no firmamento. Algo tão forte, uma luz que só existia antes no Beit HaMikdash. Ele ficou impressionado. Ele perguntou para as pessoas da feira, quem é esse homem? E as pessoas responderam, é o Herschel. Herschel, ele ficou viúvo, há uns 10 anos atrás. Ele tem dois filhos, que estudam Meishivar da cidade, as custas da cidade. Ele trabalha, e todo o dinheiro que ele tem, ele gasta comprando comida, ração, para as cabras dele. Porque ele gosta de beber leite de cabra. E as pessoas, então, chamam ele de Herschel, o bode, porque ele gosta de leite de cabra. Mas o Bauschanto sentiu que tinha algum segredo ali. Ele perguntou para os seus amigos, os seus dois amigos também eram justos ou ocultos. Quem é esse homem? Ele também pertence à nossa sociedade? E os dois responderam que não conhecem esse homem. E o Bauschanto, então, era um justo, era um homem que tinha um contato direto lá em cima. E ele perguntou, perguntou lá em cima, quem é esse homem? Pediu e rezou para que abrissem os olhos dele, para ele reconhecer quem é esse homem, esse grande homem, Herschel, o bode. Bom, lá em cima não revelaram para ele, de lá de cima, quem é. E ele, então, sábado à noite, ele recebeu sobre si, uma prática que eu não recomendo para nenhum de vocês, não é para nós essa prática. Ele recebeu sobre si 72 horas de jejum completo, bebida e comida. E ele, então, depois de quase 72 horas, ele fez a reza da tarde, já era terça-feira, à tarde. Ele sai para a rua e ele vê quem passaram na frente dele, Herschel, o bode, com aquela luz maravilhosa, aquela luz que resplandecia muito, 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 muito forte. Ele vai até o Herschel, o bode, e fala, por favor, eu estou com muita fome, faz três dias que eu não como. O senhor não poderia me vender um leite de cabra? Eu gostaria de beber leite de cabra. Me disseram que o senhor tem leite de cabra para vender. Ele disse, eu tenho leite de cabra, mas eu não vou vender para o senhor. Eu vou dar, porque eu sou um judeu. Eu tenho a mitzvah de também ajudar o próximo. Então, venha comigo, eu vou lhe dar um leite de cabra. E eles andaram por mais de uma hora, até que saíram já na cidade. Entraram já na zona rural. Andaram mais um pouco e chegaram numa viela cheia de barro, cheia de lama. As casas naquela vila, naquela viela, estavam algumas sem telhado, algumas sem janela, algumas afundando já na terra. E uma dessas casas era a casa do Herschel, o bode. Eles entram na casa. Quatro cabras pulam em cima do Herschel, o bode. Começam a lamber o Herschel. O Herschel, ele tira a leite, ordenha uma delas. Enche um copo de leite fresco e dá para o Balshentor beber. O Balshentor faz a brahá, chacol niabit varó, bebe o leite de cabra. Faz a reza da noite e senta para conversar com o Herschel, o bode. Os dois conversam e a noite inteira ficaram conversando. Herschel abriu o jogo com o Balshentor. Ele contou que faz dez anos que ele ficou viúvo da esposa dele, Arachela Leia. Arachela Leia era uma mulher muito bondosa. Ela gostava de ajudar as pessoas. Ela tinha o costume de toda parto oriente pobre que dava luz naquela cidade. Ela cozinhava e trazia comida não só para a parto oriente, mas também para os demais familiares que dependiam dela cozinhar. Quando tinha algum doente na cidade, ela fazia a mesma coisa, ela levava comida para os doentes. E depois que ela faleceu, contou o Herschel, o bode. Ela veio para mim logo em seguida, alguns dias depois do meu sonho. Ela falou, Herschel, você é uma pessoa simples. Você não sabe estudar a Torá. Mas saiba que aqui em cima, esses atos que eu fiz, tem um valor muito grande. Porque depois que fecharam o túmulo, eu esperava que viessem anjos terroristas e me pegassem para falar com um anjo chamado Duma. E depois disso me levassem para o purgatório tumular. E depois para o vão da funda e finalmente ia para o tribunal que me mandaria para o inferno. Mas depois que fecharam a copa, os anjinhos vieram me levar até o tribunal celestial. E lá eu percebi que tinha muitas, milhares, milhares de almas e anjos. E quando eu olhei, eu percebi que eu conhecia aquelas almas. Eram todas aquelas mulheres e doentes que eu ajudei durante toda a minha vida. Foram os anjos também que foram criados pelas boas ações que eu fiz ajudando e alimentando essas pessoas. Logo no tribunal eles intercederam por mim. Os anjos se apresentaram sendo criados pelos meus bons feitos. E me deram aqui um local de descanso muito bom. Então você, Hersh, faça o mesmo também. Ajude as pessoas. E desde então eu peguei meu dinheiro e comprei essas quatro cabras. E todo o dinheiro que eu tenho, eu compro a melhor comida para as cabras. Eu tiro o leite delas e vou visitar os doentes, as porturientes e pessoas necessitadas. Eu distribuo por eles. Eu rezo por eles. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. E as pessoas se curam. Ontem à noite, a Raheléia, minha esposa, veio para mim no sonho. E ela me disse que se amanhã de tarde alguma pessoa desconhecida me procurar, para eu contar tudo para ele. Porque através dele eu terei uma grande salvação. Bom, o Chanto ficou muito impressionado com aquela história. Ele entendeu agora o porquê daquela coluna de luz em cima dele. Ele se aconselhou com seus amigos da sociedade secreta. Resolverem então disponibilizar um desses justos para ensinar o Hersh-Rubod um pouquinho de Torá. Por três anos ele ficou estudando com o Rebbe Bin Yamin, estudando Torá as escrituras. Por mais dois anos ele ficou estudando com o Rebbe Bainesh, Mishnah, Talmud. E Deus abriu a mente dele. E depois de cinco anos ele se tornou um erúdito da Torá. Ele foi para uma outra cidade. E ficou durante 33 anos estudando Torá a finco. E fazendo seus segulotes, rezando pelas pessoas. E as pessoas se curavam. E ficou curando as pessoas. Depois de 33 anos ele foi para uma cidade chamada Ornóstopil. Ele ficou na sinagoga dormindo lá, num quartinho que tinha para hóspedes desconhecidos. Ficava estudando Torá lá. Ninguém conhecia ele lá. E um determinado dia ele veio a falecer. Nesse dia era um dia chuvoso. A sociedade do cemitério israelita daquele local, que era composta por pessoas muito ricas, abastadas e sábios. Pegaram a pessoa, o cadáver dele, mandaram enterrar. Fizeram a reza direitinho, enterraram ele. Mandaram dez pessoas para enterrar. E logo depois do enterrar, as pessoas fugiram. Foram para suas casas, que era um dia de chuva. Logo, Herxelubod foi levado até o Tribunal Celestial. E lá ele foi recebido por milhares, milhares e milhares de almas e anjos. De pessoas que ele ajudou durante a vida inteira. Anjos que foram criados pelas suas boas ações. E ele foi julgado positivamente, é claro. Mas aquele momento se despertou nos céus com uma grande acusação contra a cidade de Ornostopil. Os promotores celestiais acusaram a sociedade do cemitério israelita de não ter dado a honra devida a esse grande homem justo, a esse grande tzadik, chamado Herxelubod. Enterraram ele com pouco caso. E estavam para decretar um decreto muito forte contra a cidade de Ornostopil. E principalmente contra os integrantes da sociedade do cemitério. E principalmente contra o presidente. Naquele momento, Balshantov conta. Eu e Rabbi Hanina Bendoza, nós intercedemos lá em cima. Rezamos, pedimos a favor daquela cidade, das pessoas da cidade. Mas nossas rezas não fizeram frutos. E o tribunal estava prestes a decretar um grande decreto forte contra aquela cidade, contra os judeus da cidade. E de repente se escuta um aviso no céu. Abram alas! Abram alas! Se escuta um som de trombetas. E vem muitas almas, muitos anjos, milhares e milhares. E quem cabeçava toda essa religião era a Helenha, esposa do Herxelubod. A Helenha foi até o tribunal e falou, eu quero fazer uma defesa. A cidade de Ornóstopio não sabia que meu marido era um grande justo, um grande tzadik. Enterraram ele, fizeram uma mitzvah. Eles não tinham como saber que ele era uma pessoa muito justa assim, um grande tzadik. Eles fizeram a mitzvah de ajudar, de enterrar uma pessoa sem interesse nenhum. Muito pelo contrário, eles têm mérito. E se a cidade for condenada, significa que por causa do meu marido eles serão condenados. Então o tribunal escutou a defesa dela, bateu o martelo e revogou o decreto, absolveu a cidade de Ornóstopio. Então, gente, aproveitem o tempo. Lá em cima não dá para fazer essas mitzvotas, ajudar as outras pessoas. Só aqui embaixo. Então aproveitem o tempo, ajudem. Quanto mais pessoas a gente conseguir, melhor. Até a próxima.